Sabores originais e uma decoração cheia de histórias para contar. É o que vai encontrar no Restaurante Central Vila, uma experiência gastronómica obrigatória. O Restaurante Central Vila é um espaço único de decoração original, criada por objetos reciclados e cores quentes, que nos trazem à memória viagens e destinos longínquos. Igualmente criativa, é a ementa deste restaurante que abriu portas no ano passado e tem surpreendido com novos sabores à base de produtos biológicos. De entrada, sugere-se o queijinho de cabra em massa filo, com doce de amora, ou a meloa recheada com fruta e espetos de presunto crocante e menta. Segue-se então uma canja de amêjoas. Pratos regionais, cozinha italiana ou de fusão, o que não falta nesta ementa são opções para os mais variados apetites. Aconselha-se também o lombo de bacalhau com o veludado de queijo serpa, grelos, salteados e puré de batata, e o risoto de espargos verdes e champanhe. No desfile de tentações impõe-se a tarte de mousse de chocolate e o gelado de queijo fresco com molho de ovos moles, limão e lima. A sangria de frutos vermelhos é perfeita para acompanhar a refeição. O restaurante tem sala para fumadores e conta ainda com uma agradável esplanada e bar lounge no primeiro andar. O restaurante tem sala para fumadores